Quer contar uma piada? Ok, ok. Lá vai o... Toque, toque. Quero fazer direito. Toque, toque. Quem tá batendo aí? É a polícia, minha senhora. O motorista bêbado atropelou seu filho. Ele morreu. É, isso tem graça, Arthur. Esse é o tipo de humor do nosso programa. Quer ouvir outra piada, Murray? Tá legal. Não, certo. Não, certo. Tchau, tchau.